Mais um sucesso, aê! Quem tá apaixonado faz barulho que eu quero ver! Vem! Eu fico triste, eu alegro Sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegro Eu fico triste, alegro Sem beber eu fico triste Bebendo, chá! Oh, oh, liga pra ela e vou dizer Isso eu sozinho, precisamos de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhor ficar sozinho que morrer no solucão Vou ligar pra ela e vou dizer Isso eu sozinho, precisamos de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhor ficar sozinho que morrer no solucão A felicidade no corpo de bebida Se inscreveu na gelada, ela fica mais bonita Vou chorar, vou sofrer, pra ser feliz Eu vou beber até amanhecer Eu fico triste, alegro Sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegro Eu fico triste, alegro Sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegro E assim não timo, ó Eu vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho, precisamos de você Pergunta a Deus qual é a solução Ela fica sozinho que morrer na solidão Vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho, precisamos de você Pergunta a Deus qual é a solução Ela fica sozinho que morrer na solidão A felicidade no corpo de bebida Se inscreveu na gelada, ela fica mais bonita Vou chorar, vou sofrer, pra ser feliz Eu vou beber até amanhecer Eu fico triste, alegro Sem beber eu fico triste Eu fico alegre Eu fico triste, alegro Sem beber eu fico triste Eu fico alegre E assim não, 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 não Eu fico triste, alegro E assim não, 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 não Eu fico triste, alegro